E aí, querida? Cadê o cheiro? Olha esse filhotinho, que tachinha, que delícia, bebe! Olha, coisa mais fofinha, coisa mais linda, coisa mais lindinha, coisa mais lindinha. E aí, galera, tudo bem? Estou aqui mais uma vez com vocês pra trazer um vídeo quentinho, lindo e maravilhoso. E eu estou aqui pra trazer pra vocês seis canais que eu curto, que eu compartilho, que eu comento, que eu me divirto pra caramba. Então, se liga aí que está chegando mais uma dica do Léo. O primeiro canal que eu vou falar é o canal da Rebeca Fox. Rebeca Fox é uma drag queen do Rio de Janeiro. Ela é a primeira DJ drag queen do Rio de Janeiro. E o canal dela, ela fala sobre tudo, sobre dicas de maquiagem, sobre como se montar, sobre peruca, sobre roupa, sobre festas. Ela também posta sobre viagens. Quando ela viaja pra fora, ela sempre posta vídeos sobre o que ela está fazendo, um vlog. Já tem mais de um milhão de visualizações e 16 mil inscritos. Tem praticamente um ano e pouco que ela lançou esse canal e ela está fazendo um maior sucesso. Recentemente ela apareceu no programa da Xuxa fazendo uma performance babadérrima da Lady Gaga. E eu super amei, amei, amei. Foi amezo, foi incrível, foi tudo de bom. Rebeca me monta. O segundo canal que eu mais acompanho são eles. O Nelson, o Pedro e o Felipe. É eles, o Põe na Roda. Põe na Roda, gente. Quem nunca ouviu falar, é sucesso em todo o país, em todo o mundo. Adoro os vídeos deles sobre as viagens. Adoro os vídeos de ajuda. Adoro os vídeos na sauna justa. Eles são sucessos. Nelson, Nelson, fica comigo, Nelson. Casa comigo, Nelson. Vem pra Brasília. Ele já tem mais de 26 milhões de visualizações e mais de 300 mil inscritos no YouTube. Hey guys, what's up? É ele, gente. F. Mastrandeia, Felipe, lindo. Ele é super ousado nos vídeos dele. Ele é super sex. Adoro os vídeos que ele tá sem camisa, que ele tá de sunga. Ele postou esse vídeo aí semana passada de como tomar banho em 3 minutos. Sem palavras. Felipe. Felipe. O canal do Felipe já tem mais de 26 milhões de visualizações e quase 200 mil inscritos. Esse lindo e sensual professor de inglês fazendo sucesso na internet. Tiago Wolf e Tato. Ou melhor. Tati. São eles do Bicha? Melhore. Cara, adoro o vídeo deles. Eu comecei acompanhando o Tiago desde o começo. Quando ele era sozinho. Quando eu tava bem cru. seguindo ele no Instagram, seguindo ele no Facebook. E eu sempre assisto os vídeos deles. E eles são sucesso. Eu adoro a Tati. Adoro o Tiago. O Bicha Melhor está quase pra completar seus dois anos de vida. E já tem mais de 24 mil inscritos. Mais de um milhão e duzentas visualizações. Ai, um dia eu chego lá. Bicha, melhore. Gente, como não se encantar com a Kéfera? A Kéfera é dona do canal 5 minutos. O canal dela já tem 5 anos. E ela é sucesso. Ela é sucesso por onde passa. Ela é atriz. Ela faz uma peça de teatro. Ela faz tour no Brasil inteiro. E ela é super extrovertida. Super dinâmica. E adoro assistir os vídeos da Kéfera. Como eu disse, já acompanhando ela já tem 5 anos. Kéfera. Se eu fosse hétero, eu te dava um beijo na boca. E se você não tivesse namorada, é claro. Dizendo que curtiria um beijo a três. Quem sabe. O canal da Kéfera tem mais de seis milhões de inscritos. E já bateu os quatrocentos e setenta milhões de visualizações. O próximo canal é o canal para tudo. Da linda drag show espetáculo Lorelai Fox. Gente, ela é super mega. Ela trata os assuntos em uma inteligência, em uma dinâmica. Adoro ela. Assim como eu gosto muito da Rebeca Fox. E Lorelai, se a Rebeca não me montar, hashtag Lorelai me monta. Por favor. Por favor. Bom galera, isso aí é um pouquinho dos canais que eu acompanho, que eu sigo no YouTube. Se você quer me acompanhar, quer me seguir. Aqui são minhas redes sociais. Pode me adicionar, pode me seguir, que eu vou estar te aceitando. Se você quiser comentar dos meus vídeos, comente, porque eu estarei te respondendo. Ajuda, dá uma forcinha. Clica aí no like, se você gostou do vídeo. Se você não gostou, pode clicar no dislike. É dislike que fala. Não sei se é dislike que fala. Mas se você não gostou, pode deixar aí sua crítica construtiva, do que eu posso estar melhorando. Com certeza eu vou estar melhorando pra vocês e por vocês. E até a próxima. Beijão. Fique com os anjinhos. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.